Esbela, Karati e Deng Tina mwi zikoya Ulamtoanga zomari ngitisajat kisanga Misu misu problemo anoheni Bwaza tembo makive Zenkje senti kulanga Munguwa manyeti mbola para Munguwa mbola titara na ma Sissi tanto o tirate Sae palose fatimpo de que Mangete que se nota bela que Sae palose fatimpo de que Mangete que se nota bela que Ipo frite nanjaka Fialomna mahasu la paa Paso de tino anjeke Ipouti mis filetono mi veri meri ye Anjebono Disna tukano luataza Misafora no adara, roso no yuniala Sissi tanto o tirate Iskopa seti seti, eno mangatusa Kopa meti meti, adinga no rosa Sissi tanto o tirate Sae palose fatimpo de que Mangete que se nota bela que Sae palose fatimpo de que Mangete que se nota bela que Sae palose fatimpo de que Mangete que se nota bela que Sae palose fatimpo de que Mangete que se nota bela que Fanque... Quem soi- anoいたro? Chega verde pra viver Pessoas fortes para eles Fomos sorte-no executados Zeiten Coisa mais para Jamal Seu batido se apaga Mãe de cruz é nota vela que Sae falou, se é fatimpo de que Mãe de cruz é nota vela que Sae falou, se é fatimpo de que Mãe de cruz é nota vela que Sae falou, se é fatimpo de que Mãe de cruz é nota vela que Legenda Adriana Zanotto